E olha, nos últimos anos a harmonização facial virou uma febre entre os famosos e celebridades. Esse procedimento que busca a harmonia do nosso rosto, né? E aí, mas quando não fica legal o resultado de algo, tem como reverter, será? No nosso quadro Saúde e Vida, dessa terça-feira, vamos bater um papo sobre a desarmonização facial com a cirurgiã dentista Maria Raulino. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Código Entrar. Já dei um abraço ali nela maravilhosa, né? Prazer em estar aqui com vocês. E parabéns pela beleza, porque tem coisa melhor do que a gente ir procurar um procedimento, fazer alguma consulta e a gente encontra uma pessoa com a pele tão maravilhosa como a sua, com todos os detalhes e a gente se sente melhor ainda e fica, doutora, eu quero que você arrase comigo, né? Obrigada. Então, a gente tá falando aí sobre a desarmonização facial, porque algumas coisas até, não é nem que não deu certo, mas a gente vê, por exemplo, fiz um procedimento na minha boca, ficou inchado, que é processo normal durante uns 15 dias, por aí, né? Isso. Aí você acha que o resultado vai ficar aquele, as pessoas ficam até criticando, meu Deus, a boca de fulano tá enorme. Mas calma, gente, quando faz um procedimento, tem que ter, respeitar o processo, né? Exatamente. Em até 48 horas, ainda tá nesse processo de edema, que regride uns 30% com mais ou menos uns 15 dias. Outra coisa, o produto que nós utilizamos em harmonização, que é o ácido hialurônico, é um produto completamente reversível. Nós temos um enzima e a hialuronidase que nós podemos aplicar pra remover o procedimento. Olha aí. E a gente vai falar agora como é que funciona esse processo, né? São processos estéticos, a gente falou aí do ácido hialurônico, mas existem também outras, eu não sei se substância seria o nome correto, né? Pra que possa ser feita uma harmonização e transformar realmente o rosto de uma pessoa, pra ela ficar em perfeita harmonia, né? Exatamente. E hoje, a tendência é naturalidade. Vemos as últimas tendências de naturalidade, produtos pra gerenciamento de pele. Hoje, a estética é chamada estética regenerativa, de melhora das células pra dar um rejuvenescimento natural pra os nossos pacientes. Essa época de transformação foi lá do começo. Com o avanço de técnicas, de materiais, hoje a gente faz um melhor gerenciamento e harmonizamos realmente pontos específicos de cada paciente, de acordo com o protocolo que cada um necessita. E às vezes, né, até o paciente, doutora, eu não tenho o meu lábio superior avantajado, eu queria que ele ficasse realmente avantajado. E aí, nenhuma conversa vai chegando aí num denominador comum, como a gente fala, pra não ficar nada exagerado. Porque o natural realmente é aquela coisa, o menos é mais, o natural vai ficar mais bonito, porque vai evidenciar já a forma do rosto, tudo que a pessoa já tem, né? Exatamente. E a naturalidade nunca sai de moda. Já dizia Brigitte Bardot, né? A naturalidade. E agora a gente quer saber também quando o resultado não fica legal, que no caso vem a desarmonização. É possível? Sim, é possível reverter. Como te falei, o produto utilizado hoje para os preenchimentos é o ácido hialurônico, que podemos reverter com a enzima e a hialuronidase. Outra coisa, é um produto que o nosso próprio corpo reabsorve com o tempo, em média de seis meses a um ano, o nosso corpo também reabsorve. Não é à toa que quando, por exemplo, você faz um botox, eu mesmo já fiz, né, o botox preventivo, pra que pezem de galinha, aqui essa parte quando a gente fica zangada, né, o cantinho da boca, a gente faz e com um certo tempo já precisa fazer novamente. É, são produtos, procedimentos que precisam fazer com uma certa periodicidade, pelo menos uns quatro meses. E é realmente o que eu recomendo, a prevenção. Agir preventivamente, não precocemente, mas preventivamente. Com o botox, evitar que as rugas de movimento se tornem rugas estáticas, fazer um bioestimulador de colágeno, gerenciar o envelhecimento. Porque hoje, a gente não está mais nessa era de anti-age, nós estamos no pro-age, porque o envelhecimento é uma coisa natural que vai acontecer. E o envelhecimento que vai acontecer com fulana, não é o mesmo com cicrana e por aí vai, cada um é de uma forma, né? É individual. E tudo conta, porque a gente estava até falando, não só na questão da harmonização, mas também a importância de você fazer um estudo das suas cores, porque o tom do cabelo pode te envelhecer, como pode te rejuvenescer, o estilo de roupa. Desculpa, a questão do visagismo, realmente. Levar em consideração também a personalidade, o seu ramo de atuação, sua profissão, tudo isso conta para que a gente feche um protocolo para cada paciente. Porque hoje a gente sabe o poder da nossa imagem, né? Com certeza. E agora a gente vai para os nossos telespectadores que estão ansiosos para tirarem suas dúvidas, como a Maria Guedes, do bairro Monte Castelo. Boa tarde, maravilhosa. Gostaria de saber quanto tempo demora para ver o resultado da desarmonização facial. Tema interessante. Verdade, Maria. Concordo com você e obrigada pelo carinho. Alguns procedimentos já imediatamente. Alguns, como o bicho molador de colágeno, tem pico de ação com 90 dias. E os preenchimentos já vêm imediatamente, só que temos que levar em consideração o edema inicial do procedimento, que é normal em qualquer procedimento injetável. A Gorete, do bairro Macaúba. Boa tarde, Vinda. Gostaria de saber quais são os cuidados que a pessoa deve ter ao passar pelo processo de reversão da harmonização facial. Realmente, boa pergunta, porque a gente sabe quando faz harmonização, mas e a desarmonização? É o mesmo cuidado? Sim, o mesmo cuidado. Ao aplicar a enzima, fica um leve edema também, que logo, logo regride. Olha aí. Aqui a gente tem o Paulo Martins. Estou vendo aqui a pergunta dele, do bairro São Pedro. Boa tarde, Mônica. Gostaria de saber se é verdade que a busca por harmonização teve uma queda durante esses primeiros meses do ano. Pelo contrário. Tivemos um aumento e quero ressaltar também um aumento considerável dos homens, que antes ele tinha um certo receio, mas que hoje, com essa questão do advento da naturalidade, eles se sentem muito mais à vontade e houve um crescimento enorme do público masculino pela busca da harmonização. E, assim, pelo que a gente vê aqui, gravando matérias, a gente tem muito contato com essa questão da estética aqui no programa, principalmente as nossas matérias e tudo, a gente percebe isso, né? E o público masculino piauiense, então, nem se fala. Olha a foto aí que a gente tem de um ex-BBB, que é o Eliezer, que passou por esse processo. Vamos comentar. Eu acho que ficou maravilhoso. Ele ficou, realmente, com a mandíbula muito marcada, um queixo muito proeminente. E eu vi uma entrevista, ele falando que, quando viu a foto depois, ele não conseguiu se reconhecer. Se reconhecer. Ah, teve um certo exagero, seria assim, né? Muito. Muito exagerado. Ah, é. Realmente. Então, esse hoje já foi feito a desarmonização, no caso. Já foi feito a reversão. Ah, eu tô dizendo que eu gostei do resultado, que eu gostei justamente do resultado da reversão, né? Exatamente, da reversão. Meu Deus do céu, quanta diferença. Vamos ver aqui o próximo, que no caso é a GK. Ah, essa eu acompanhei. Gente, eu só não tô gostando do visual dela hoje, que ela tá muito, já magra demais, na minha opinião. Mas ela é linda e ela, quando fez, eu achei realmente que tinha ficado exagerado. Olha como ela tá hoje. Linda. Tava no Fortal, eu tava vendo os vídeos dela e eu adorei. Ela tá na nova versão, a cor do cabelo também tá maravilhosa. Pois é, fez todo um visagismo, um estudo da imagem dela. Ela tava com um lábio muito exagerado. É outra pessoa. Outra pessoa. Doutora, agora a Gabi Martins, que pra mim ela já era linda, né? E a gente vai ver que ela também passou por esse processo. Olha como ela, quando fez, meio que transformou. Ela não ficou muito legal. E hoje, ela fez a desarmonização e deu super certo. Pois é, ela fez a reversão de alguns procedimentos. E olha o ponto forte, olha como um queixo dá um ar de poder pra mulher. Verdade, verdadeira. É. Agora, Lucas Lucro, né? É que a gente vai ver aí a diferença. Olha só. E olha como tá agora. Realmente. Muito bonito. Um ângulo marcado, mas não tão proeminente. Pra ficar realmente natural, como você falou, né? A gente vê que os ângulos dos homens são realmente ângulos mais retos. Essa mandíbula marcada dá uma questão da masculinidade. Mas não precisamos exagerar. Não, né? E pra fechar, nós temos o Estênio Garcia. Enquanto eu vou pedir pra produção pegar uma foto recente da Gretchen. Só pra eu comentar aí sobre a Gretchen, tá bom? Olha o Estênio Garcia. Mas o Estênio Garcia, eu queria fazer uma observação sobre o caso dele. Já tem uma certa idade também, né? Já tem uma certa idade. Não foi fazendo gerenciamento de pele. E outra questão. Foi divulgado uma foto logo após. Ele estava com edema. Estava inchado ainda, né? Estava no processo de acomodação do procedimento. Que é uma coisa também que a gente tem que acostumar, que faz parte do processo, né, Mônica? Sim, com certeza. E a gente tem aí uma imagem da Gretchen, que a gente viu que ela passou por diversos procedimentos e ficou realmente muito transformada. Ela não fez ainda o processo de reversão. Não sei se é o objetivo dela realmente ficar da forma que está, mas eu queria que você analisasse o rosto dela. Já a Gretchen é um caso diferente. Porque na época que ela fez esses primeiros procedimentos dela, ela ainda fez com PMMA, que não é um produto reversível como o ácido alurônico. E ela está agora com outro profissional, que é um dos grandes da harmonização facial, que esse PMMA, diferente do ácido alurônico, ele tem que ser removido cirurgicamente. Inclusive esse foi, então, um... Do caso daquela moça que perdeu o lábio. Ah, perdeu o lábio, sim. Nossa, gente. Realmente é complicado. Porque o PMMA, ele pode, do nada, dar uma... Uma reação alérgica no paciente. Nossa senhora. Mas é isso, gente. Foi muito bom estar com você. Obrigada pelos esclarecimentos. Prazer. A gente se encontra aí trazendo mais novidades e esclarecendo pra população, porque, de certa forma, também é muito importante pra você procurar um profissional capacitado. Vamos deixar suas redes sociais também, né? Podem. Doutora Maria Raulini, atendo também aqui em Terezinha, na clínica, Marcelo Fontenelle. Marcelo Fontenelle, que é jornalista e é fisioterapeuta maravilhoso. Um super beijo pra ele, que com maestria desempenha um trabalho de assessoria e também, gente, de fisioterapia incrível. Inclusive, tem vídeos no TikTok super viralizando, do Gaete aplicando coisinhas, ácido alurônico, inclusive um negócio no bumbum, que simplesmente queima gordura e o Gaete tá outro homem. Outro. O Direct, ó, bombando. E ele vai fazer o emagrecimento facial também com a gente. É, com certeza. E, Marcelo, você tá ótimo também, super magro, super glow. Amei, viu? Obrigada, doutora. Prazer, meu bem. A gente se encontra em breve.